Nosso irmão São José, ele dá uma explicação para todos brasileiros, para todo mundo. O que o homem faz para mostrar o que Deus criou é a intenção de ganhar dinheiro. O Brasil todo está entusiasmado por uma coisa que está acontecendo. E São José dá uma explicação aqui. Façam sempre uma boa leitura. Prestem atenção. Hoje, dia 30 de janeiro de 2016. A leitura, sendo ela aprimorada, como estas e as outras que já escreveste, em nenhum outro livro pode se encontrar, a não ser a Bíblia e as histórias de todos os santos, escrita por pessoas que vêm obedecendo os mandamentos da lei de Deus. Que obedece ao mandamento da lei de Deus. Aí vocês tiram a ideia pelo que está acontecendo no Brasil. Fora disso, pelo que estão fazendo, querer ensinar como foi a vida de cada um de nós, até pode escrever. Mas não como esta, meu irmão, como vêm escrevendo, sem interesse algum de amontoar dinheiro, aproveitando-se da fraqueza humana. Vocês pensam bem? Os dez mandamentos? A fortuna, os milhões? Mas, o que vocês estão vendo? Pouca coisa aconteceu. A vida de cada um de nós, que Deus criou, não foi para enriquecer. Vejo que, no entanto, Jesus, como veio ao mundo pela primeira vez, olha que coisa bem explicada, como veio pela primeira vez, veio como pobrezinho e voltou pregado numa cruz. E os falsos, o que é que estão fazendo? Em nada, sem nada levar. E não, a não ser as boas almas, que ele veio para resgatar. Essa sim, foi o que ele veio buscar. Mas os falsos profetas, a vida de cada um só pensa como Judas. O que é que o Judas pensou? Só na 30 moedas de prata. De Deus não quis nada. Ele não quis nada de Deus. Ele queria 30 moedas. Agora, o que eles estão fazendo? Não quis nada. Mas a fome pelo dinheiro, isso sim, como agora vem acontecendo com esses que vivem enganando o povo. E o povo não consegue enxergar. Enquanto a humanidade vem passando fome, mais da metade, esses vão para a frente das câmeras de TV e se fazem de pastores enviados por Deus. Só que este Deus deles não é o nosso. Olha que coisa bem explicada. Só que o Deus dele não é o nosso. Para você ver, prestar atenção. Irmão Papa Pedro II Os deles são vários espíritos que caíram fora dos mandamentos da lei de Deus que diz não matarás, não cobiçarás a mulher do teu irmão, não tirarás nada de ninguém e deves amar a Deus sobre todas as coisas. Isto eles não fazem e quem já não liga mais para os dez mandamentos anda como o quer. Só cumpre com aquilo que vem ofendendo até a própria natureza. A casa de Deus ela está sendo violada por todos os lados menos aqui a tua, irmão Papa Pedro II. Aqui só vens fazendo a vontade de Jesus sacramentado. São José, filho de Maria e Papa Pedro II. se analisar os católicos bem analisar em todas as igrejas do mundo eles não fazem como nós aqui estamos fazendo. Fazer a vontade é de Deus não de um homem aqui na terra. tenho certeza se eu desse os domingos que é só os domingos que tire a coleta e mandasse para um bispo aqui de Santa Catarina podia contar que isso aqui é a propaganda é o dinheiro que funciona. Mas aqui se faz a vontade de Deus. Deus disse para mim natural que receba a mensagem não meu filho não põe a caixinha da coleta todo dia. Só aos domingos só aos domingos que eu estou obedecendo. Natal eu não botei Ano Novo eu não botei Dia Santo eu não põe em Páscoa eu não põe por quê? Porque eu obedeço como Deus quer eles não eles querem ganhar dinheiro como Judas não quis saber nada de Deus ele queria dinheiro então essa gente eles querem dinheiro e o povo não enxerga isso. Ora fazer uma coisa que é parecido com os 10 mandamentos e o povo entra como quer só falta entrar no onde é que está o respeito ali? onde está o respeito? O negócio dele ali é dinheiro e o povo fica tudo zemado ai meu Deus esse pastor sim esse sim fez um templo lindo agora mostra as coisas de Deus no interesse do dinheiro o dinheiro é que fala mais alto tudo é o maldito do dinheiro manda matar um coitado para ficar com a terra guia a pessoa que tem na estrada mata até no volante mata tudo para ficar com o dinheiro tudo 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 só por causa do dinheiro mas não faz como os 10 mandamentos que ele disse aqui um pouco só aqui diz bem certo só que este Deus dele não é o nosso irmão Papa Pedro II os deles são vários espíritos que caíram fora dos mandamentos da lei de Deus que diz não matarás não cobiçarás a mulher do teu irmão não tirarás nada de ninguém e deve amar a Deus sobre todas as coisas o Deus dele é diferente do nosso o nosso é o criador o nosso é o que está aqui no nosso meio quando se fala né pela mensagem Taquaras foi um lugar escolhido por Deus para que ser o final da geração mas por que que aqui foi Taquara se tem lá onde eu nasci em Rio do Meio se tem em Itajai onde me criei lá em São Nicolau e lá por que que não é porque eu estou aqui onde Abraão estava Deus junto onde Moisés estava Deus estava junto então aqui estou eu fazendo o que ele quer você vê eu não tenho interesse de ficar rico para que ficar rico o meu sistema desde o momento que eu comprometi o meu interesse é ter saúde isso é que importa não aquela montoeira é mas mas tu não tinha nada agora tu tens não essa é a intenção dos invejosos dos caluniadores porque eles vocês podem ver que está cheio aqui até de parente não entra aqui porque quando eu estava na situação péssima todo mundo queria eu só faltava carregar no andor aí a Odete está aí que é parente ela pode dizer todas as noites na novena que eu rezava era assim lá na escolinha depois a situação foi mudando foi mudando um dia que eu passei que ainda quem ajudou eles não olham como é que foi a dona Rosinha também estava na época e eles disseram quando eu fui buscar no aeroporto mas o teu caminhonetinho está muito velho né pois eu digo é só isso que eu tenho não tenho mais nada aquilo tudo que eu tinha era para ajudar lá um dia o seu Marquinhos lá de Portugal ajudou com a metade diz não vamos trocar esse teu carro ajudou com a metade quando eu passei na frente da igreja assim vale ser pastor um caminhonete nova ó a língua a gente não pode ter nada agora eles eles não eles tem que ter de tudo tem de tudo você pode ver dizem que até dizem que não saiu na revista até a cama dele é de ouro e o povo aí vai dinheiro vai dinheiro vai dinheiro então o interesse deles não é mostrar os dez mandamentos é o rendimento não é mandamento é o rendimento e o povo não enxerga isso por isso que Deus não aguenta mais uso muito o nome dele para ganhar dinheiro isso são falsos são Judas que faz isso tem uma pessoa que faz a vontade de Deus ele fica contente com aquilo que ele ganha eu fico contente fico feliz todo dia todo dia por eu ter o que eu tenho para morar e o que eu tenho posso andar com a família com a cabeça erguida sem dever sem nada eu estou sempre limpo graças a bom Deus mas essa gente não não é fácil a gente tem que olhar bem gente seguir a Deus é fazer a vontade dele não o homem ai daqueles que está na bíblia ai daquele que acreditar no homem porque o homem explora tudo que Deus criou Deus é maravilhoso Deus é bom se todo mundo pudesse ver o ladozinho do lado da parte da outra vida entregaria de corpo e alma como eu fiz nós temos aqui com a luz acesa quanto é que veio em Natal veio quase 700 reais só aqui fora minha casa quase 700 reais e o sol quanto é que eu pago nada ninguém paga nada a água se você quiser comprar um tamborzinho de água você paga e a água quem dá é Deus e ele não cobra nada dá tudo de graça tudo de graça e o homem explora em cima das coisas de Deus é um erro que o ser humano está fazendo cada vez mais erro em cima de erro é por isso que ninguém está mais nem a presidente da república não sabe mais o que fazer não sabe mais o que fazer por que? porque lá dentro tem milhões certo? de ladrão aí baixa aí depois não dá pra pagar um salário bom como é que o jogador pode ganhar um milhão dois milhão por mês coitado de um operário não chega a ganhar nem oitocentos reais que agora vai passar oitocentos e pouco o que é oitocentos e pouco para uma família o que é? é um salário de fome isso é uma vergonha por um país tão rico que é o Brasil que tem de tudo e o salário ó como diz o coisa o salário é desse tamanho é uma tristeza mesmo eu tenho pena sinceramente porque quando a gente também não tinha salário e nunca tive passemos dificuldade mas aguentamos aguentamos tudo que podia agora hoje a gente tem graças a Deus o que comer que se vestir mas eu tenho pena dos outros porque não penso nas coisas certas de Deus meu Deus porque que lá em casa não dá certo confira bem tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o do próximo não confere bem faça as coisas certas não fique devendo nada para ninguém pague o que deve que até o último centavo vai ter que na presença de Jesus vai lá primeiro reconciliar com teu irmão pague o que tu der para depois que tu trazia ou a oferta aqui na igreja são coisas muito lindas que Deus nos ensina para que a gente possa passar para outra vida não faça nada de errado é porque a hora está chegando e Deus quer é nossa alma nada que nós temos ouro, prato, diamante nada ele não quer nada ele quer apenas nossa alma em nome da Santíssima Trindade vocês aqui que estão lá fora me assistindo com a permissão de Deus eu vos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José bom dia amém